Nada mais, nada menos do que... Eu não, eu sou o Guilherme... Five Night Atemachos! Five Night Atemachos! Rapaziada! Eu acho que eu nunca falo isso, mas eu queria pedir pra vocês... Pô, me segue na Twitch, tá? É onde as lives, onde tudo isso aqui acontece... É a minha live principal, eu queria ser o primeiro da Twitch... Será que um dia eu chego nisso? Sei lá, queria dar um futuro pra minha família incrível... Mas sem vocês eu não sou nada... Se vocês puderem tentar curtir a live na Twitch, que é a plataforma principal... Me segue! Me ajuda! Me ajuda, por favor, me ajuda! Um dos jogos aí, um dos jogos mais recomendados do Brasil... Um dos jogos mais pedidos do Brasil, tá? Five Night Atemachos! Um jogo... Aparentemente brasileiro, né? Né? Brasileiro... Não sei o que esperar dessa maravilha aqui... Não sei... Né? Se alguém puder... Vamos dar uma olhada... Será que eu chego na quinta-noite? Será que eu chego no macho? Né? Você que está no Yotoba... Opa! Pela errada... Já vai deixando like... Dá um salve pra eles lá, chat... Não vou conseguir puxar vocês aqui, que tá todo bugado aqui, ó... Você que está no Yotoba... Já vai deixando like... Descala no canal... Aquele pique... Aquele piquezinho... E... Vamos lá... Procure-se Van In... Fábrica de sucos e laranjas... Onde... Meu Deus... Meu Deus, chat... Meia-noite... Noite 1... O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? 99% de bateria... Temos uma porta aqui... Uma porta aqui... Uma porta aqui... Eu não estou entendendo... Como que... Como que eu ligo a luz aqui? Temos uma câmera... Meu Deus... Temos um cara ali... Uma cozinha... Ali tem outro... E como que eu evito esses caras, gente? Tem que atender o telefone? É sério? Tinha que atender o telefone? Isso aí não vai... Não, mas eu não atendi e não mudou nada... Tá... É só esse cara que eu enfrento? Esse... Oxê, ele está me olhando... Olha o tanto de gente... Eu não estou entendendo... Calma, eu não estou entendendo... Primeiramente, está muito confuso... Tem muita gente me olhando... São três portas e não tem nenhuma luz aqui... Para me olhar ali, né? No fundo... Tem uma caixa de suco aqui... Esse aqui é um... É o que eu estou pensando aqui? Clica no botão verde... Ah, entendi... Por que está desligado aqui? Por que está desligada a luz daqui, chat? Eu estou ficando... Uma da manhã, uma da manhã... Quando for uma da manhã, vocês me avisam... Quando for duas, vocês me avisam... O que é isso aqui? É uma cabeça? 83% de energia... Eu não estou entendendo, meu Deus... Eu estou meio nervoso... Acabou a energia, o que eu faço? Como... Como que eu... E agora? O que eu faço? Ah, voltou, voltou... A energia, ela acaba... Com um certo gerador... Onde está o gerador? Aperta F? 89... Mas eu estou enfrentando o que? Eu não estou entendendo esses... Esses caras... Tá... 75% de bateria... Duas da manhã... Obrigado, obrigado, Gustavo... Obrigado, Juscelina... São duas da manhã... 75%, 74% de bateria... Ó... Tá aqui atrás de mim... Aqui a bateria, ó... Ó... Tá aqui, ó... 73% de bateria... O macho vai te pegar... Macho... Qual que são as câmeras principais... Que eu tenho que ficar olhando? Qual que são as câmeras... Clica na tubulação... Não mudou nada... Clica na tubulação... Eu não estou entendendo... Duas... Você tem que deixar um o... Que que eu faço? Que que eu faço? Cadê eles? Cadê eles? Quando isso acontece? Um tá aqui... São quantos? Eu nem tenho... Dois... Três... São três pessoas... Botão verde... Como que eu arrumo isso? Não tem como... Três da manhã, três da manhã... Tá, 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 tá... Obrigado, 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 gente... São três da manhã... Quando quebra? Que que eu tenho que fazer? Por que que as câmeras do meu lado... 50% de bateria... 50% de bateria... Espera... Mas... Opa... Eu tenho que apertar... Ah, tem um tempo que ele... Ele segura sozinho, né? Cadê eles? Cadê eles? Um... Dois... Três... Três da manhã, hein? Cinquenta por cento de bateria... Três da manhã... Vocês acham que dá pra chegar até as seis? Ou não? Sim, 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 sim... Faz um palpitinho, meu Deus... Só chega até quatro da manhã... Quatro da manhã dá pra chegar, não dá? Quatro da manhã? Ou não? Dá pra chegar, pô... 48%... Opa... Por que que a câmera um e a dois, que é onde eu tô, que são essas duas aqui, elas... Eu não consigo olhar... É no... Quatro da manhã! Quatro da manhã! É só ficar tranquilo! Qual que é a câmera da frente? Essa câmera da frente aqui, qual que é? Alguém sabe? Essa câmera da frente? F câmera? Não, não quebrou ainda, tem quarenta e quatro por cento de bateria... Quatro da manhã, noite e um... É as cinco? Essa aqui, né? É igual Five Nights, se eu olhar pra eles, eles não se mexem... Eu tenho quarenta por cento de bateria, são quatro da manhã... Cuidado... Lanterna? Não tem lanterna, não tem lanterna... Shhh... Eu ouvi um barulho, eu ouvi um barulho na direita! Tem um barulho aqui na direita! Como que eu impeço dele me atacar? Aperta F, F e não faz nada! Não, 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 quebrou, 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 amor! Cinco da manhã, cinco da manhã, trinta por cento! Eu fecho tudo? Ou será que descarrega muito rápido? Trinta e um por cento... Trinta por cento... Cinco da manhã... Descarrega? Então eu tiro ou não? Abre! ally… Ó, câmera seis. Tá longe, não tá? Seis tá longe, não tá… Moderação! Não Tá perto Como que eu sei Qual que é Por que que tá pingando Ele vai me atacar Ele vai me atacar, esse cara 16%, as duas câmera quebrou Esquerda e direita, 5 da manhã Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Pelo amor de Deus Que delícia Que delícia Que delícia Meu Deus, é Calma, eu sou um bonequinho e vou pegar esse suco Não, não dá pra pegar Esse sucozinho Direita ou esquerda, chat? Direita ou esquerda? Direita Não, não tem nada na direita Esquerda Nada Reto, né? Vou continuar reto Não, vou continuar reto E agora? Direita ou esquerda? Era só tutorial Agora vai começar de verdade? Esquerda Tem um caminho aqui na esquerda Esse cara tá pelado Tomando Não, direito Direito, direito O cara tá pelado ali Tomando Perdeu a conquista lendária Conquista lendária Conquista lendária aonde? Aqui? Deixa eu ver Não tem nada aqui, ó É direita Eu entro aqui ou eu subo, chat? Tem um cara aqui Tem outro cara ali Sobe? Eu vou naquele suco de laranja lá Meu Deus Não sei o que fazer O que eu faço, chat? Vou voltar Calma Não sei o que fazer Pra que lado que eu vou, meu Deus Olha o corredor Eu olhei Voltamos Noite 2 Não dá pra atender Noite 2 Maravilha Vamos lá Esse cara tá pelado? Esse cara que tá pelado? Gente, como que eu faço pro cara não chegar perto de mim? Não, não é possível que o cara tá pelado Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá Ele 94% de bateria Ninguém perto de mim Câmera 2 Tem 2 pessoas Desligar a TV Calma, vamos clicar pra desligar a TV E se a TV ligar? O que que acontece? Acontece alguma coisa? Se a TV ligar ou não? Perde Se a TV ligar eu perco Por que que a K1 e a A2 eu não consigo ver? Ele tá ali, ele tá ali Uma da manhã Uma da manhã Let's go É só ficar tranquilo até 6 da manhã Tá muito fácil aqui, cara Valeu, vida fofa Valeu pelo sub, meu parceiro É só ficar de olho na televisão, tá Televisão O cara tá aqui As câmeras próximas de mim estão tranquilos Tem um carinha aqui Cara, se desligar eu não sei o que acontece 80% de bateria Tá frio aí? Aqui tá frio, aqui tá frio Fecha a tubulação Mano, não tem ninguém Quebrou a tubulação Pra arrumar a tubulação Gasta energia ou não? Ai meu Deus, meu Deus O que que eu faço? Por que que ele tá chegando perto? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá quebrado aqui Pra arrumar isso aqui Tem que clicar 3 vezes ou não? Fecha a porta da frente Mas não tem ninguém na porta da frente Gasta energia pra arrumar isso aqui Ou não? É só clicar Tá, 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 tá Então eu clicando 3 vezes Quando... 2 da manhã Obrigado, obrigado 3466 Que nome ridículo Bota o nome de gente 64% 2 da manhã Dá pra passar, não dá? 64% 2 da manhã Eu não entendi qual que é a câmera Da porta da frente Calma, tá piscando aqui Tá piscando aqui O que que significa isso? Que vai quebrar alguma coisa? Por que que o botão... O botão tá amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Cadê o outro? Cadê o outro? TV, tô olhando, tô olhando a TV Tá, 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 tá Relaxa, confia em mim Confia em mim Confia em mim, pô Calma Fecha o quê? Não é pra fechar nada Não tem ninguém perto de mim Eu não sei qual que é a câmera Da porta da frente, gente Qual é a câmera da frente? A câmera da frente A câmera da porta Ah, quebrou Quebrou, 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 quebrou Quebrou, quebrou Cadê a TV? A TV, a TV, a TV 3 da manhã 3 da manhã Eu tô indo bem, eu tô Eu tô indo muito bem Obrigado Relaxa, você quer relaxar Ninguém sentindo O quê? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Cadê ele? Cadê ele? Como que... Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, câmera do... Valeu, Bet Valeu pelo sub Ele tá afim de relaxar Meu Deus, quebrou a câmera Quebrou Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele... Ele tá na câmera 4 Ele tá muito perto de mim Cadê o cara da TV? Cadê a TV? Cadê a TV? Ele saiu da TV, ele saiu da TV Minha porta tá quebrada Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá na esquerda, não tá? Aquela câmera da esquerda, chat Ele tá afim de relaxar O que é afim de relaxar? Calma, calma, calma É só olhar as pontas dos buracos Esse buraco é o da esquerda Esse é o da de... Ele tá na porta do buraco Se ele entrar no meu buraco... Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não Se ele entrar... Se ele... Se ele... Não Não, não, não Calma, calma Eu vou impedir ele Ele não vai entrar aqui Mas como que eu vou saber Que ele vai entrar? Eu fico olhando pra ele ou... Será que não tem alguma coisa Desencaixada aí? Não, aqui não tem nada não, amigão Aqui não tem nada Equipe PS Ai, que gostoso Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vinte e... Cara, como que faz Pra saber que ele entrou Dentro da câmera? Não tem como saber Que ele tá dentro da câmera Como que faz Pra saber que ele tá Na câmera? Como que faz Pra saber que ele entrou Dentro da câmera? Mas eu fechei a porta Era da esquerda ou da direita Ali? Era da esquerda? Não, não, não Valeu, Lohane Valeu, Guizinho Obrigado, meus amigos Muito obrigado Não tem como saber Que ele tá dentro da câmera Pela voz Mas o que que ele falou? O que que ele fala? Eu vou jogar até a noite 3 E amanhã eu vou até a noite 5 Hoje eu vou zerar Até a noite 3 Vamos voltar à saga de FNAF Eu vou zerar tudo Que tiver de FNAF Tudo, 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 tudo Ele fala Ai, que delícia Ele não fala isso Ele fala isso? Gente E eu vou chegar até 5 da manhã Ele, 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 ele Chega A 5 Da Manhã Eu vou botar uma Lamborghini Nesses pontos aqui Uma Lamborghini E um Moto G4 Pode votar E pode votar sim Que eu prometo, chat Eu prometo Que eu vou ganhar E eu prometo Tá? Pode votar aí Que eu vou votar Eu vou votar VIP Eu vou votar tudo Ué Ah, já tá rolando Vota sim Um milhão não Vota sim Vota sim, gente Gente, vota sim Vota Vota sim Vota sim, gente Gente, vota sim Cara, por que que tem Um milhão e seiscentos mil Contra mim? Por que as pessoas Não acreditam em mim Eu não passo credibilidade nenhuma? Por que que eu faço live? Por que que ninguém Acredita no meu potencial? Óbvio que sim, gente Vocês acham que eu tô aqui De piada? De palhaçada? Eu passo credibilidade Na minha gameplay Você é um fracassado Sabe quem é fracassado? Seu pai Agora imagina seu pai Olha, não vou nem falar Ai Caraca, cara Novamente Novamente, gente Noite e dois São meia-noite Quando for uma da manhã Vocês me avisam Quando Fala a câmera Que eu devo olhar Tá? Eu vou falar a bateria Pra vocês Que a minha câmera tá em cima Deixa eu tirar a minha câmera de lugar Deixa eu mudar a minha câmera de lugar Calma Aqui pra vocês verem a energia Dá pra ver a energia? Dá pra ver, gente? Vamos lá São meia-noite Eu tenho que chegar Pelo menos até cinco da manhã E passar a noite e dois Qual que são as câmeras principais Pra mim olhar? Valeu, Elipso Valeu Salve, moleque Obrigado pelo salve É esse aqui que eu tenho que tomar cuidado Ou é o Jailson Mendes? Cara, por que eu tô enfrentando o Jailson Mendes? É esse aqui que eu tenho que tomar cuidado Tá, quando ele tá perto de mim? Ele Entendi Aquele A tubulação usa a lanterna Mas como que eu olho a tubulação? Qual o botão da lanterna? Ai! 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 Cara, como que eu ia saber que ele ia ficar correndo na minha direção? Como que ele deixou um oco em você? Cara, não Como que ele deixou um oco? Não dá pra saber pra onde ele tá Ele não deixou nada em mim Eu sou ele Eu, eu Nem ele não tem como Eu não tenho Não tem como Como que impede ele de deixar um oco Como que impede ele de deixar um oco no meu rabo? Olha o que eu tenho que falar, cara Como que impede ele de pular? Como que Ninguém tá me ensinando Eu vou aprender sozinho Ninguém vai me ensinar? Eu vou aprender sozinho Tá, ninguém vai entrar aqui Ninguém vai entrar Eu vou aprender sozinho Ele tá aqui, ó Esse aqui é o que deixa oco Tá, se aquele deixa oco O outro faz o que? Entendi que ele vem pelo meio Quando ele fala Quando eu escutar os passinhos TV, 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 TV O outro é o da TV, né? Qual que é a câmera da TV, chat? É a É a Quando for a TV Vocês digitam C ou um C? Quando for pra mim olhar a TV Vocês digitam Um C Lanterna? Como que mexe na lanterna? Eu não sei usar lanterna Qual que é a tecla? Não é F Não é C Ah, o espaço abre a câmera Ele bateu Ele bateu Ele bateu na porta O Z Eu abro ou não? Eu abro agora ou não? Vai na C1 Eu abro ou não? Como que eu sei que ele foi Vou abrir Ele já foi embora Ele já foi embora Meu Deus Não tá dando pra arrumar O que que eu faço? Meu Deus Tá quebrado Como que arruma? Será que é desligar a TV? Não tá dando pra abrir a porta Meu Deus Como que é pra porta? Meu Deus Tem que ficar clicando? Clicando 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 Como que abre a porta? Tem que esperar ficar verde Mas tá gastando bateria Por que que a câmera tá assim? Fecha a tubulação Não tem porque fechar Não vi nada Não vi ninguém na tubulação Não tem ninguém na tubulação Não tem porque que ir lá Vou escutar a tubulação Calma Agora demora Ele me chamou de demônio Ele me chamou de demônio Eu não sei arrumar energia Como que arruma energia? Meu Deus Ele vai pular pela TV 61% Tô gastando energia Eu não sei fechar Como que fecha, gente? Não, eu sei que tá demorando Mas como que fecha? Eu tô tentando abrir Pra não gastar energia 53% 52% Clique em arrumar Clique em arrumar Onde? Arrumar aonde? Você tá vendo isso? Ó, tá seguro Eles tão Clica no botão Arruma a TV Arruma a TV Se eu arrumar a TV ali Vai melhorar? Desligar a TV Ele vai vir pela tela Não vai Aqui tá fechada a tela principal Vai acabar a energia Antes de eu Não, eu vou botar essa porra também não Cara, tá descarregando essa porta principal Como que arruma a porta principal? Como que? Se eu não abrir a porta principal Vai acabar a energia Eu vou morrer Clica Clica C Espaço Você arrumar? Não tá querendo arrumar A porta bugou Meu Deus Não, vai dar 25% 24% Duas da manhã Não vai dar não, né? Não, acho que dá sim Acho que dá sim É só não olhar muito as câmeras E tentar ir pelo 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 ouvido O olfato é ouvido? Aperta o botão vermelho Não dá Clica no negócio vermelho Tô clicando chat Não dá Eu não sei o que clicar 17% Isso, audição Audição da hora Ele 3 da manhã 3 da manhã Vai dar, vai dar, vai dar É só não abrir a câmera É só não abrir a câmera e ir pelo Olfato Ouvido E escutar e fechar bem na hora certa 13% É só não abrir a... 12% O que que é isso? A TV, a TV, a TV, a TV Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara que tava... Tá tudo fechado Tá 2% Mas ele não pode fazer nada 3 horas da manhã ganha 3 horas da manhã ganha 3 horas da manhã ganha É impossível ele... Vou deixar louco no pecado Ai, que nojo, cara Que coisa nojenta Tinha cinco caras e eu... Os caras me comeu? Os caras me comeu? Não tem sentido os caras me comer, pô Que tipo de gameplay é essa? Botaram forte no teu... No teu... Ô, moderação De verdade mesmo Ninguém... Ó Ó Se não me respeitar, eu vou parar Se não me respeitar, eu vou parar Cara, pelo amor de Deus Eu sou incomível Ô, sim, que te traçou Agora vai dar certo Última... Eu vou passar essa noite, gente Eu prometo Que eu vou passar a noite dois Por favor, vota em mim Vota no sim Vota no sim Vota no sim Valeu por me seguir Valeu, Lorde Valeu, Sávio Valeu, André Valeu, Milita Dark Muito obrigado, 021 Valeu, FX Gui Obrigado, Thales Valeu, Jean Barbosa Tá? Rumo a um milhão Rumo a um milhão Gente, eu vou tirar o... Eu tô querendo tirar os AD da Twitch O que vocês acham? Eu vou tirar... Eu vou realmente tirar tudo Vocês acham que é uma boa? Eu vou deixar só alguns, né? Eu vou deixar, tipo, alguns Mas eu vou diminuir, tipo, muito Muito pra vocês Para de reclamar Cara, 5 milhões de pontos em mim Em mim não Contra mim Valeu pelo Sambio Ladeira Obrigado, Davi, por me seguir Obrigado, Xandãozinho Última tentativa Se tirar o AD Da Twitch A Twitch some Ai, Bruno Ai Até você digitando Eu consigo ver Eu consigo ouvir tua voz Você digitando no chat E me dar... E me dar nojo De você Não digita nada, não Por favor Evita digitar Evita De verdade mesmo Tá querendo pegar no teu pé Beleza, ele tá aqui O Jailson tá aqui A TV tá aqui Se ele correr pela frente E eu fechar isso aqui Não tem volta, né? Não é isso, chat? Ou não? Oh, oh, oh Arrumei, arrumei Arrumei Com um clique Arrumei Entendi como arruma Quando dá uma da manhã Estas me avisa Escuta Não Ele escuta ou não? Escuta o que? O telefone? Tem que atender o telefone? Calma, vamos ouvir Tá A câmera, se eu mexer muito Descarrega mais rápido 89% Ou não? Sim Então não pode câmera... Olha a TV Cadê a TV? Tá, TV, TV, TV Tá, daqui 30 segundos Vocês me avisam da TV Daqui 30 segundos Me avisam da TV Daqui 30 segundos Uma da manhã Obrigado, obrigado, Pablo Obrigado Nada, nada, nada Nada Câmera 6 5, 4, 3, 2, 1 Espera Olha a C1 TV Não Não, 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 não TV, 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 TV Cadê ele? Cadê ele? Cadê o... Cadê o Jailson? Ele tá aqui ainda Tá, os dois estão aqui Eu carreguei o suficiente ali, né Ou não? Aperta 4 Opa O Ctrl é a lanterna Meu Deus Existe uma lanterna Tá, calma, calma, calma Calma, quebrou Arrumei Agora olha Olha a tubulação Não, se olha TV Não tem ninguém perto da TV Vamos arrumar a TV no máximo Eu só tenho que abrir aqui pra... Ai, quebrou, 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 quebrou Quebrou onde? Arrumei Tá, eu olho Cara, eu não sei se eu tenho que deixar a TV completa Ou eu tenho que ficar olhando Uso o Ctrl nas câmeras da tubulação Mas eu olho a cada 30 segundos Duas da manhã Obrigado, Jotes Obrigado, Jotes Duas da manhã Ele tá aqui Meu Deus, a TV quase descarrega O que que acontece se a TV descarregar? Não tô ouvindo nada 64% Duas da manhã Tá bom ou ruim? Pô, 50% é praticamente três da manhã? Então São cinco noites ou seis? Não Five é as cinco Então são cinco Então Carrega um pouco da TV e sai Espera Oh, oh, oh Quebrou aqui Vou clicar duas vezes São seis noites Por que que não tá arrumando? O que que eu faço? Não tem ninguém Não tá arrumando, gente Cadê eles? Cadê eles? Sumiu um, sumiu um, sumiu um, sumiu um, sumiu um Clica rápido Ah, entendi, entendi, entendi 50% A lanterna descarrega muito? Três da Três da manhã Três da Não, 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 não Arrumei TV 45% Três da manhã Tá ruim ou tá bom? A porta é do meio, 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 meio Não tá arrumando Arrumou? Calma E agora? Eu espero? Não, tá tudo arrumado, tá tudo arrumado 44% Três da manhã Tá muito fácil pra chegar Quatro... Quebrou de novo, quebrou de novo Não vai dar Será que eu fecho uma? Meu Deus, ele tá muito perto Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, quase que a TV descarregou 38% 38% Três da manhã Usa a lanterna no meio Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando no meio Eu carrego mais a TV Eu tenho que carregar mais a TV Não, 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 não Não! 4 da manhã 30% 4 da manhã 30% Ele tá perto, ele tá perto O que que eu faço agora? A TV, 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 a TV Alguma coisa quebrou o botão do meio Arrumei 27% 4 da manhã 27% 4 da manhã 27% O botão, eu fecho tudo ou não? Eu não sei o que fazer Fala assim, caralho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que que eu faço? O que que eu faço? A TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV Ai, meu Deus Você nunca vai me pegar, maldito E agora? 21% 4 da manhã Ele tá perto da tubulação? Meu Deus, ele tá muito perto da tubulação 19% 19% 4 da manhã É até 5 da manhã, né? É só aguentar Eu fecho qual? Essa? A TV Não A TV, a TV, a TV 14% 5 da manhã 14% 5 da manhã 14% 5 da manhã 14% 5 da manhã Eu tenho que abrir, eu tenho que abrir Não tem energia, não tem energia Eu tenho que abrir 12% 20% 20% 14% Não, não, não 7% Eu vou fechar tudo Eu vou fechar tudo 5 da manhã 5 da manhã TV, 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 TV 2% 2% 1% 1% Vai, vai Dá um curanha lá 10% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 2% Que nojo, cara. Foi jantado. Meu amigo. Meu amigo. O que era pra mim? Não tinha o que fazer, pô. Os caras me... Os caras me... Não, não. Ninguém me comeu, não. Não tinha o que fazer ali. O que era pra fazer? Não é questão de foi jantado, não, cara. Ali não tinha muito o que fazer, não. Cara, eu não consigo passar da noite dois, cara. Pô, não é possível. Amanhã... É, outro dia. É, outro dia.